Música Agora, me diz uma coisa, essa pergunta eu passo para todos os entrevistados, fala aí Você acha que o humor tem limite? Ah, eu acho que tem bom senso, não tem limite Eu acho que tem bom senso, porque assim, uma coisa, você está falando isso por conta das histórias do Rafinha Também Que é o que puxou muito isso, né Uma coisa é aquele papo, se você pegar aquele papo, inclusive onde saiu a piada infeliz da Vanessa Aquilo a gente tem em Cuxia, todo dia, toda hora, sobre todo mundo O que não podia ter acontecido, ele ter sido falado no ar Não, não, ter sido falado no ar Tem coisa que dá para falar no ar Tem coisa que eu falo para você para a sua mãe Você fala, como é que você está gordo, eu falo, estou comendo a sua mãe Pronto Pronto, fica legal, fica engraçado Estão comendo a mãe do Márcio Puta, fica com a mãe Os caras falam assim, puta, você viu o que que o Márcio tem Eu acho, eu, eu sou velho, eu tenho quase 50 anos Diferente dessa moçada que a Maria tem 30, eu acho que isso fica fora de um contexto Mas o cara fez, o cara acha que com as consequências que ele fez Porque eu acho que também tem aquilo, o cara é responsável por aquilo que ele fala Não por aquilo que as pessoas entendem Sim Mas, se o Rafinha está levando a China e tal Legal, pagou uma consequência por isso O que que ele achava? Mas fez valer o que que ele achava Eu acho que assim, vai de cada um No meu caso, eu teria um bom senso e me policiaria muito para falar Até porque eu falo muita besteira Apresentar um programa ao vivo Não é fácil Imagina que os três ali Tenham que se policiar muito naquela bancada Para não ficar falando besteira Porque a gente é moleque O cara que faz O Marco Lopes O Rafinha, a gente conhece Os caras são tudo moleque A gente convive com eles Sabe que falar besteira é o tom Então você tem que tomar cuidado Você está falando ao vivo Você está entrando na casa da pessoa A pessoa não saiu da casa dela Para a gente ver no teatro Quando o cara saiu para ver no teatro Você manda a merda Que é outra história Que nem tem a mulher Que eu fiz uma piada Ela levantou e falou Para mim chega A gente levantou e foi embora Uma puta e uma piada morosa Mas tudo bem Ela fazia no show Ela saiu de casa e foi ver no show Ela não gostou, ela foi embora Agora se eu estou entrando na casa da pessoa Tem que ter um pouco mais de cuidado Eu acho que é isso E por trás daquela bancada Tem uma coisa Por trás daquela bancada Não está a soltar o Rafinha E por trás daquela bancada Tem a TV Bandeira antes Por trás da TV Bandeira antes Tem ministro, tem deputado Tem empresário Tem o caralho Aí é que é Aí é que complica o negócio Aí é que você ter Essa experiência Que só o tempo te dá Eu acho Eu acho que o cara Pode até que tentar contestar isso Então, ok Só que ele tem que saber Que dentro dessa contestação Vai ter os caras que não gostam Claro Vai ter o cara que vai falar assim Pô, isso é uma merda Vou fazer um patrocinador Que vai querer tirar ele do ar O cara quando não fala isso Ele tem que saber que tem isso Ou ele não liga Para absolutamente nada disso Ou então ele compra, paga Aquela compra Esse aqui é meu Eu falo que é igual o Silvio Santos Pronto Mas quando você é empregado Você tem que ter um bom senso Eu não acho que tem que ter um bom senso No meu caso Acho que tem um bom senso Tem outra parada Que eu contesto muito Já ouvi alguns comediantes Falando o seguinte Porque no stand-up Negro pode fazer piada de negro Eu acho assim Me conheci A gente está errada O politicamente correto Nasceu Para preservar a dignidade A igualdade Promover a tolerância Entre as pessoas Agora se você faz piada de negro Só para dizer que o cara é negro Nem o negro e nem o branco Pode fazer Ela fica sem graça Porque o livro Ela ficou feita por negro É Não é para dizer O cara é negro Ele pode fazer piada de negro Não Ninguém pode fazer piada Denegrindo alguém Em razão da raça A não ser Que essa piada Seja para criticar justamente isso A verdade é a linguagem Como o TV pirata faz isso Ou que for bem engraçado É Foda-se Fala Eu faço piada de gordo Primeiro porque eu sou gordo Faz piada de miado Mas é porque elas são engraçadas Então É que nem judeu Judeu é maravilhoso Por conta disso Judeu faz piada de judeu Para eles Rirem de eles mesmos Porque dizem isso O povo que não consegue um brecha Triste do país Que não consegue rir De si mesmo Exatamente Que não consegue rir Tem que rir É óbvio que você vai Também vai de cada um Falar o que ele não fala Você falar que o cara é viado Porque ele é viado Não é que é Politicamente incorreto É sem graça É que todo mundo já falou O rádio fala Faz parolho de viado Todo menino que está começando Com o stand-up Ele tem a piada clássica Que é Corintiano é ladrão São Paulino é viado Fala pra ele Sogra é filha da puta Todo mundo não sabe disso Eu estava escrevendo um texto Mandei pro Claudio Torre e Gonzaga E brinco ali com o sogra Ele falou Mandei pra ele dar uma olhada Ele falou Olha Essa parte da sogra Só escreva de sogra Se for uma coisa Absolutamente fantástica Se não Você É lugar comum Porque todo mundo fala de sogra Todo mundo fala de São Paulino Um viado Corintiano é ladrão Cabineleiro bicha Conceguez burro Enfermeira gostosa Loira burra Você não está sempre fazendo humor Você está fazendo uma coisa Que é outra coisa Mas não é humor E o caralho do instatato É justamente isso Que você pode fazer abordagem Diferente de piada Pode pegar um assunto E extrapolá-lo Eu faço uma piada Que viado adora Não é verdade Porque eu fico falando Por uma vez que eu fui Transar Me levaram na zona E tal Para que caro Mas trasei Achei machista Porque sempre é um homem Mais velho Que leva o homem Mais novo Para transar Meio machista Nunca conheci Um pai de filho Viado Que levou a mulher Para dar a bunda A primeira vez Até bem abaixo Porque eu estou falando De viado Mas estou falando De uma coisa Que é verdade Todo mundo quer Que o filho Como uma mulher Meu filho vai comer É, se ele for viado Meu filho vai dar o cu Não vai Não tem um cara Que fala Meu filho vai dar o cu Não tem Então os viados gostam Diz que eles falam É verdade É verdade Eu estou falando De viado Estou fazendo Uma piada engraçada Pelo menos É o que a plateia Ache Mas você vai contra A intolerância É Não estou falando Não estou criticando Você sabe Eu escrevi também Um texto Falando de viado E que eu falo Justamente sobre a intolerância Por que o ser humano Não consegue aceitar o viado Tanto é que Você pega um casal hétero Em flagrante Fazendo sexo E falam Se foram pegos na cama Esse é o viado Dando no cu O cu não dá Faz falta O cu é uma dispensa Da humanidade Não prefia no cu Eu estava em Maringá Uma vez fazendo um show E eu sempre pergunto Quando vou começar o texto Eu falo assim Tem algum viado na plateia? O cara fala assim Eu? Eu falo Rapaz Você me quebrou agora Você é o primeiro A levantar a mão Parabéns Esse texto é pra você Quer dizer Ele levantou a mão Porque ele estava confiando Que eu não ia foder com ele Que eu não ia execrá-lo E humilhá-lo Ali na frente E é o cara bem resolvido Pra nem ter isso Claro O cara falar que é viado Tem que ser nóis tocado Uma plateia lotada Tem que ser baixo pra caralho É o que eu falo Pra dar o cu Tem que ser baixo pra caralho Eu prefiro Então eu sou viado Que deve ser pra caralho Essa porra Outra coisa Que eu queria que você falasse Você já viu Os moleques que estão começando Eles postam texto No Orkut Pra ser avaliado Meu Não põe essa merda no Orkut Porque o texto de stand-up É o contrário do texto de teatro O texto de teatro É antes de tudo texto literário Agora o texto de stand-up É um texto de performance Você pode pegar o texto De quem você quiser Do Seinfeld E posta no Orkut E não fala que é do Seinfeld Ah, esse texto é uma bosta Eu leio o livro do Seinfeld Aliás, uma experiência ótima Pra quem gosta de stand-up Leia o livro do Seinfeld Ou da Ellen Por exemplo Da Judy Carton Da Ray Romano A Judy Carton Não é o que ela ensina a fazer Estou falando do livro Que o Seinfeld Resolveu escrever Pra ser engraçado A Ellen A Ray Romano Não tem graça Que não tem a performance Exato É traduzido E segundo Que não tem a performance É o stand-up É performance Tem que ter Tem que ter Você entende Ver você falar de droga É muito legal Que você ver o cara Que passou pela coisa Contando Na nóia E tal É outra história Da que só falar da droga Mas eu acho que assim E o texto do stand-up Também tem isso Tem muita gente aqui A gente sabe que Do jeito que faz faz tempo Sabe que é performance Mas o cara que está iniciando Ele pode falar Porra Mas é legal Porque essa piada é boa Não rouba piada Rouba só se ela ficou bem Muito bem no seu texto Senão você não rouba É, exatamente E rouba piada boa também Não rouba piada Pode atender Olha que bonitinho Vocês viram o pedacinho Do nariz dela Não? Eu vejo direto Eu só vejo o pedaço Mas o que eu estava dizendo Eu Que texto por exemplo Esse trecho que vocês vão ver aí agora Do Márcio Ribeiro Falando sobre os candidatos A presidente da república Na última eleição Dá uma olhada Muito legal Porra O Plínio de Arruda 80 anos O cara tem O que que ele vai se meter A sair de casa Tirar o pijama Ele tem que falar pra ele Que é pro presidente do Brasil Não é pra Nova Velha da Praça Eu tô vendo a hora Que ele vai falar A Polônia Olá Ele fala que ninguém fala com ele As pessoas falam que ele não ouve Ele tem duas orelhas Parece uma fruteira Sabe aquela Fruteira da Gabriel De Monteira do Brasil Aquelas enviadas Parece uma fruteira Daquelas Ele não ouve A Marina não tem cara Daquelas mulheres Que vai pedir DNA No ratinho Mas tem o ratinho Eu vim com a minha colega Eu quero pegar esse cara Que ele é co Que é pensão Aquelas mulheres Que é pensão Coitadinha Então ela aprendeu a ler com 16 anos E a comer com 30 Ela é magrinha Não é porque a pessoa ambientalista Que ela precisa ser verde Vamos falar Eu tenho vontade de chegar pra Marina E falar Marina é legal Vai lá fora Põe um lanchinho pra você Pega uma coca também Desse jeito Você não vai longe não Eu vi esse texto E mesmo eu te conhecendo Sabendo que você É metódico Você senta no computador Escreve texto E tal Que texto de stand-up Ele é um high kaiser É Ele é métrico Se a palavra estiver deslocada Dentro da frase Não tem graça Perdeu E olhando aquilo A impressão que eu tive É que você está me inventando Na hora Essa impressão que você teve É da Marina A da Marina É que ela não quer aparecer A da Marina Foi a Ju que inventou Ela me dá muita piada Ela fala umas coisas E aí eu junto na cabeça Para a Suzuki Porque ela fala meteorológico Graças a Deus Eu consegui E só seria assim Eu não sou ser apaixonado Para a vida inteira Por uma mulher Que tem humor E minha mulher tem muito humor Ela me dá muita ideia É raro isso O texto da gorda Nasceu com ela Uma bobagem Que a gente estava falando Então você O humorista Tem que estar antenado Aquele texto Eu comecei a fazer No palco Aí depois é lógico Você já viu uma coisa Mais borilada Eu fiz aquilo É um dia antes da eleição Já estava prontíssimo Já estava bem acabado Mas é muito legal A Marina tem cara Que quer pagar um lanche Para ela Sim Por isso que você falou Do gestório Da performance De pôr a mão E tirar o cartão Vai lá Come a porra De um lanche É lógico É do caralho Agora se o cara Posta no No Irkut Marina Vai lá comprar o lanche Vai se foder Não é só a praia É do caralho Mas você pode Você Humorista Que deve estar assistindo Que gosta de humor Comece os seus textos Dependendo do método Que você tenha Se você começar no palco Legal Você Eu falei com o Leandro Rasson Rasson não escreve As coisas Ele é um caminhete brilhante Mas ele falou Não consigo escrever nada Não vou desenvolver no palco Eu sugiro a quem tem esse insight Que não é tão brilhante Que o azul Porque são poucos Ele é um dos melhores Ele, o Fabio Porchat Que você tem um insight Escreva O insight é bom Ele vai estar lá Começa a florear Mas é a sua ideia A ideia principal Aí você vai floreando 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 E você vai aumentando Fazendo aquilo Ficar um arranjo Mais bonito Porque aí fica mais legal Esse foi um insight Que eu tive E aí acabou Virando aquilo E é atuado Para a época Muito atual E eu vou dizer uma coisa Para você Embora você tenha dito Na entrevista do UOL Que você acha anacrônico Não é Não é anacrônico Porque é a crítica De personalidades Que estão aí Eles não são mais candidatos Mas eles estão aí É o que eu falo De uma Eu não sei se é nesse Que eu falo Que eu já buti Na árvore Eu estou aqui Não sei como eu cheguei aqui Mas eu sei Da tartaruguinha Caralho Do Plínio Ah, ninguém fala comigo Já fala É que ele não ouve E tem duas orelhas Ponta Que pariu Desse tamanho E você tem Essas tiradas Essas da fronteira Parece uma fronteira Eu vi você Uma vez lá No Improviso Isso eu sei Que você falou De Improviso Na hora Que o cara Estava mexendo Não sei o que E você falou assim Você aí rapaz Com nariz desse tamanho Se fosse obrigado Comer no chão Você morria de fome Se der a lei De comer no chão Você morria O cara não consegue Então você tem Essas frases Que são suas Que você usa no dia a dia E que ela é no palco Ela vem no momento certo Porque tem uma coisa Tem humorista Ainda mais que um cara Fica famoso Ele resolve ficar sem graça Humorista Ele tem que ser engraçado É óbvio que todo mundo Tem esse momento De mal De depressão Eu mesmo tenho Todo mundo tem Mas você tem que olhar A vida Com humor É o que eu falo Eu falo sempre Isso Eu falo Você é baba-rufa Na sua mulher Foi um baba-rufa Minha mulher Vou cobrar pra quem É mulher maravilhosa Principalmente Porque ela me faz ver A vida Eu faço a ela E ela faz a mim Ver a vida com humor A gente se diverte A gente se diverte Ela é dentista Acontece as histórias Maravilhosa No consultório dela Que ela faz pra mim Eu ouço E com ela acontece Muita coisa engraçada Então a gente vai brincando Com isso Esse humorista Que resolve fazer as coisas A sério Que sempre está assim Desconfio Perigoso A última Então faça quantas quiser Estamos aqui pra isso Eu tenho ouvido Agora diminuiu Arrefeceu um pouco Mas o ano passado Em especial Vi muita gente Ao jornal Em especial Gente do teatro Pra malhar o stand-up E dizer que os comediantes De stand-up Estavam deformando O público de teatro O público Esse que vai no stand-up Hoje Há 4, 5 anos atrás Ele não ia ao teatro Simplesmente porque Não existia Um humor Que conversasse com ele O que a gente tinha de humor Há 5 anos Nós temos o Traí e o Cossá Que é Molière É inspirado em Molière É maravilhoso É maravilhoso Não estou falando mal Pelo amor de Deus É muito bom Mas esse público de stand-up Talvez não se identifique Com aquela comédia de situações Você teve o mistério de Irma Vap E que esse público nosso Alguns foram ver Muito mais pelo estrionismo E o carisma Do Latorraga E o Donanini Performance maravilhosa E você tinha isso Então esse público Não tinha ainda o espetáculo Que falasse com ele Mais direto Exato Que falasse das coisas dele De internet De viagem de avião De relacionamento Então o que eu falo O que eu acho assim Eu sei que eu faço parte Dos dois lados Tanto são teatro Quanto são de humor Então eu vejo Infelizmente Nas pessoas que Reclamam veementemente Do stand-up Que o stand-up Tirou o público do teatro Conforme o gênero Número e grau Não tirou ninguém do teatro E acrescentou gente ao teatro Exato Essa pessoa que vai ao stand-up Nunca ia ao teatro Então é que nem andar Você pode aprender a correr E ser um maratonista Mas você vai precisar Dar um primeiro passo Ou seja O cara vai ter que aprender A sair de casa A escolher o show Que ele quer A ver o lugar A sentar A chegar mais cedo A escolher o ingresso Isso tudo você faz Para qualquer coisa Seja para ver um show Uma ópera É um costume De você ir ao teatro Nesse ponto Nós estamos educando O público Para sair de casa E ir ao local Para assistir coisa Seja teatro Seja uma orquestra Seja um filme Porque ele não ia Não ia O cara não ia O cara sabe Que ele pode ir Tudo bem Que ele pode ir Num lugar que é um bar Ou ele pode ir Num lugar que é um teatro Mas ele já está Aprendendo a sair de casa Só é bené Já sabe que existe espetáculo Assim como Porque algum que ia Só em balada Assim como fala mal Do Twitter Do Felicito Pouco Tudo isso Está incentivando A mostrada a escrever Ninguém escrevia Ninguém Mal e coricamente lia Eu acho que Há uma invejazinha E que por trás dela Tem uma incompetência Por quê? Porque o cara de teatro Ele achava Agora estão mudando A coisa Mas eles achavam Que a internet Era uma coisa menor Eu faço teatro Eu estou acima de internet Como quando achavam Na época dos 60 70 Que a televisão Era uma coisa menor É, inferior Hoje todo mundo Quer trabalhar A televisão E a internet O que acontece A Toro hoje em dia Ele não aprendeu ainda O que ele faz no YouTube? Ele posta um trechinho Da peça Só O cara do stand-up Ele posta ele em casa Ele posta ele conversando Com a mulher Ele liga a câmera Ele está com a possibilidade De falar uma merda Ele fala assim Ó, o seguinte Hoje eu tenho uma cagada Não sei o que Ele se relaciona Ele está criando Outro jeito Outro Acabou uma luz ali Ah, pelo amor de Deus Apagou agora Acendeu agora Apagou agora Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri